Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, quais as medidas que a gente deve tomar para não ter, não prejudicar o nosso bebê? Como fazer com isso? Resultados positivos, o que o senhor quer dizer com isso? É porque os médicos estão ganhando mais, resultados, melhor diagnóstico. E eu fiquei sabendo, saiu em várias revistas um projeto chamado Watson. Tem a ver alguma coisa com inteligência artificial, inteligência cognitiva? Explica isso direitinho. Agora, todos esses assuntos vão ser discutidos e dados informações para vocês viverem melhor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estélio, médico, jornalista, autor do projeto do programa Mania de Médico. É importante destacar para vocês que esse projeto foi idealizado pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, uma ONG, um OSCIP, para dizer a verdade, que engloba uma rádio, um jornal e uma televisão. É uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver e levar informações da área de saúde para todos vocês, não só para a nossa cidade, mas para todos. Se a gente puder contribuir com um pouquinho só de informação e melhorar a vida, nós já ganhamos muito com isso. Deixar claro para vocês também que esse programa nunca teve a pretensão de me atribuir a condição de dono da verdade, de fazer um programa ortodoxo com mestrado, doutorado, seguir a risca o livro. Pelo contrário, nós seguimos sim o que diz a Academia Brasileira de Neurologia e de Medicina Interna. Mas o objetivo maior é outro. É simplesmente criar uma ponte entre o público, aquele que usa a unidade básica de saúde, aquele que usa o consultório médico, as clínicas populares, os problemas que acarreta na relação médico-paciente, para que todos nós podemos, harmonicamente, os médicos fazerem o seu trabalho e você que está aí conseguir se beneficiar. O programa é baseado em um roteiro de três a quatro blocos. O primeiro é o Enfoco, que é esse aqui. O Fique Por Dentro, que é aqueles assuntos que você pede. E o deu na imprensa, que são os assuntos que saem no jornal, rádio, televisão. E você queria que um jornalista comentasse. A nossa pauta hoje, no Enfoco, é cefaleia na amamentação. Nós já falamos em um programa anterior da cefaleia na gestação. Só discutimos alguns pontos para esclarecer para aquela grávida. Em relação agora à cefaleia na amamentação, se você acha que isso não acontece, está enganado. Principalmente para nós que fazemos um ambulatório de cefaleia em chaqueca há mais de 20 anos, que nós somos filiados à Academia Brasileira de Neurologia, Associação Paulista de Cefaleia e Associação Brasileira de Cefaleia. Então, esses pacientes nos vêm e a pergunta que eles fazem é uma só. Doutor Estélio, pelo amor de Deus, eu estou com dor de cabeça, mas eu estou morrendo de medo. Por que estou morrendo de medo? Porque eu estou com dor de cabeça e esse remédio que eu estou tomando não vai passar para o meu filho, só tem que lembrar, hein, doutor Estélio. Eu estou amamentando, hein. Então, essas são as perguntas que nos são feitas diariamente. E a resposta, a abordagem é uma só. Primeiro lugar, lembrar aos pacientes que o mais importante aqui é o bebê. Então, nós temos que orientar essa mãe, conscientizar essa mãe de que nós vamos ter que tomar medidas não medicamentosas para que a gente possa chegar a um bom tempo. Ah, doutor, mas eu estou com dor. Pô, não é possível. Diz que vocês são especialistas, não pode ser só pão, pão, beijo, beijo. O senhor tem que ter alguma coisa a mais. O senhor tem muito tempo de profissão, o senhor deve ter alguma forma aí. Sim, temos sim, mas temos que repetir. O mais importante é o bebê. E como é que nós vamos abordar isso? Você vai esperar um pouquinho que eu já vou dizer. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural de Média. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui. Então nós estávamos falando sobre a mãe que tem a dor de cabeça. Entendeu? Então em primeiro lugar, tenho que dizer para vocês. Essa dor de cabeça na mãe, ela aparece geralmente entre o sexto e o décimo quarto dia de parto na nossa casuística, nos nossos casos, entendeu? Entre o sexto dia pós-parto, se tudo correu bem durante o nascimento da criança. Esse é um fato importante. Que tipo de dor de cabeça geralmente aparece nessas mães que vêm no consultório? Geralmente é a migrânia com aura, que é a enxaqueca com aura e sem aura. Com aura é aquela que é precedida por pontinhos coloridos, preto e branco, entendeu? Ou a cefaleia tensional. Isso é por conta de quê? De provável depressão pós-parto, isso pode acontecer. Então a mãe tem uma depressão, tem uma cefaleia em aperto. Então isso tem que ser deixado claro para vocês. Outra coisa fundamental que tem que ser levada em conta. As medidas de tratamento são as mesmas em relação à gestação. Deve-se evitar a medicação para a criança, pelo menos inicialmente. E como é que se pode fazer isso? Mesma forma, pessoal. Então pode-se fazer gelo, velho gelo, botar na cabeça. Fazer biofeedback, que é uma técnica de fisioterapia. Psicoterapia é chamar a mãe, entendeu? Esses são tipos de medidas que podem ser feitas para tirar essa dor de cabeça, que não tem sido tão forte. Mais ou menos, tem uma corrente de 3% a 5% a dor de cabeça nessas mães. Eu não tenho tido grandes problemas nada. A mesma coisa na abordagem tem que ser comentado o seguinte. Deveria ter o mesmo procedimento em relação à gestação. Aquela mãe devia ter sido preparada anteriormente. Não foi, não tem jeito. Não há agora como chorar. Você tem que tratar. Então quais medicamentos devem ser evitados? Os medicamentos tipo benzo diazepínico, narcoléptico, são aqueles medicamentos que... Se o benzo diazepínico já causa sonolência na mãe, é óbvio, onulante, que se você der para a mãe, a criança também não vai querer sugar. Então qualquer medicamento que der também e a mãe tomar, vai... Nós vamos ter que ficar... Como é que está a criança? Está sugando? Está... Não, está tudo direitinho, doutor. Porque vai passar uma porcentagem da medicação para essa mãe. Não tem jeito, pessoal. Deixa eu deixar isso bem claro. Quais outros medicamentos não devem ser tomados? Então veja o seguinte, os antiepiléticos, que são valproato, esses também, se a mãe for epilética, não tem jeito. Nós vamos reduzir a dosagem. Tirar toda a medicação não vai dar. Então a gente pede para a mãe ficar deitada, tá? Se a mãe tiver mesmo critério, olha, se a senhora começar a ter dor forte, qual medicamento aí eu dou, doutor? O senhor não falou ainda. Você pode dar dipirona, desculpa, dipirona, né? Tá? Você pode dar também o acetominofem, tá? Você pode dar, não tem problema. O AS pode dar em termos, tá? Melhor sempre usar o acetominofem. O seu médico vai saber, tá certo? Agora, e se a gente precisar dar medicamentos, o detor estéreo, na prevenção tiver muita dor? Não é o habitual. Geralmente os sintomáticos tiram a dor dessa mãe tranquilamente. Eu não tenho tido em 33 anos de profissão, em 20 e poucos anos, trabalhando com dor de cabeça, eu não tive grandes problemas. Muito menos com aquele paciente que tem epilepsia. Também não tive problema. Até um caso que eu gostaria de comentar aqui, era uma mãe que tinha muitas crises convulsivas. E o ginecologista brigava com ele. Doutor, tira essa porcaria que vai dar problema na mãe. Vai dar problema na criança. E graças a Deus, não deu a criança, nasceu uma menina maravilhosa. E eu mantive o anticonvulsivante. Porque eu partia da premissa o seguinte, se a mãe tiver uma crise, cair, bater a cabeça e bater a barriga, aí nós vamos ter sempre um problema sério, né? Então, chegamos à conclusão seguinte, essa mãe tem que ser cuidada adequadamente. A criança também. Nós conseguimos resolver o problema com esse tipo de medicação, mais o acetaminofren, a dipirona. Não tem tido problema nenhum e as mães evoluem muito bem. Não se vê, voltando, os tipos de dores de cabeça mais comuns. É a cefaleia tensional. Eu tive a maior parte dos casos, foram realmente cefaleia tensional. É aquela que a mãe sente dor, tipo aperto. Geralmente, todos os casos meus tiveram depressão e eu pedi uma psicóloga e a reação foi muito boa. Se a mãe precisar de algum medicamento ou mais, tem que ser conversado com o médico, tem que ser feito um acordo com o pai, dizendo, ó, não tem jeito. Vamos ter que entrar com uma medicação mais forte. Mas aí existem mecanismos também. Você entra com dosagem, vamos supor, no caso da prevenção, os moduladores cerebrais, você pode utilizar, e isso aí geralmente é mais para médico, clínico geral e neurologista, né? Mas você tem que fazer um controle. Como? O controle tem que ser medicamentoso no sangue, né? Na urina, pedir o exame de sangue e observar a criança, né? A criança vai ter que vir junto com a mãe para a gente acompanhar esse caso, para a gente ver direitinho, pessoal. Então, a ideia é dar essas informações para vocês, só fazendo um resumo. O mesmo tratamento que a gente faz, o mesmo cuidado que a gente tem com a mãe em gestação, também é feito com a mãe na amamentação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o médico neurologista, e isso aí nós temos que ter um cuidado em relação ao fato de ser SUS ou ser conveniente, geralmente não vem para o mesmo médico. Eu não tive esse problema, os casos meus, o paciente acompanha. O que acaba tendo uma confiança que essas grávidas acabam retornando com a gente. Pessoal, então, essa é a ideia. Se você tem algum caso que saiu disso aí, depois entra em contato com a gente, que a gente vê. Tá bom, pessoal? Então, fique aí que eu volto daqui a pouco no Deu na Imprensa. A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimete.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Mede. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta aqui no bloco Fique por Dentro. O Fique por Dentro são aqueles assuntos que você me pede para o jornal, rádio, televisão, manda e-mail, pombo, correio. Mas geralmente o que acontece? As pessoas me encontram na rua, no consultório, doutor, assiste seu programa. Eu queria que o senhor falasse sobre determinado assunto. Essa semana, uns três a quatro pacientes me inspiraram a uma pauta, resultados positivos. Então, o que que quer dizer com resultados positivos? Então, a ideia é o seguinte, eu atendo uma base, um exagero mais em torno de uns 60, 70 pacientes por dia. Uns 30 de manhã e geralmente 20 a 35 à tarde. O que dá um número grande, porque o ideal seria, máximo por dia, 20 pacientes. Mas, adoro fazer medicina e eu adoro ver doentes. Se aparece um a mais, eu vou, tem caso a vez que eu vou até a noite, atendendo pacientes. E quais são os problemas que aparecem? Para ter resultados positivos em medicina, qual é o roteiro que a gente pode observar? Primeiro lugar, a gente precisa, os médicos precisam ter uma infraestrutura adequada. E aí não é só o fato de você ser bom médico, não. Isso é uma condição síndica mesmo. Você tem que estar muito bem preparado para estar dentro de um pronto-socorro. E geralmente não é o que a gente vê. Porque ninguém, por exemplo, que tem 10, 20 anos de profissão, vai ficar em um pronto-socorro sem infraestrutura para ganhar miséria. Grande problema no nosso país. Outro fator também é o seguinte, equipe médica, os paramédicos. Se você tem uma recepção médica em que você, eles têm o treinamento adequado para saber o tipo de paciente que vai passar, por exemplo, com o médico. Se é neurologista, ginecologista, você dá a informação adequada para o paciente. O paciente chegar, por exemplo, sabe que tem um protocolo na clínica. Se for problema de coluna, primeiro tem que passar no ortopedista. Nós observamos, por exemplo, que é mandado direto para o neuro. O cara não tem raio-x de coluna, o cara não tem eletroneuro-miografia, o cara não tem, por exemplo, um estudo detalhado do cérebro, quando for, por exemplo, problema de coluna, problema da coluna cervical. Não tem. Então, isso acaba prejudicando. Pacientes, por exemplo, querendo relatórios, deveriam ter uma triagem aí com uma biomédica. Em hospitais tem, em grandes clínicas é meio complicado. Mas a gerente deveria ter uma gerente com conhecimento de base para saber que isso aparece de forma sanzonal, ou seja, de tempo em tempo. Isso já tiraria uma série de problemas com o médico, entendeu? Outra coisa, se você tem a filosofia da clínica, a filosofia é nós queremos, damos apoio ao médico, damos apoio ao paciente. O objetivo aqui é desenvolver um trabalho médico. E por que eu estou dizendo isso? Uma parcela importante de pacientes, eles acham que pagando a consulta, eles podem falar o que quiserem. Isso geralmente é em clínicas populares. O paciente vai lá e diz, não, eu paguei, eu quero 10 receitas. Supermercado. E isso acaba influindo no resultado da competência do médico. Fica aí que eu vou dar mais alguma coisa para você entender direitinho, para você usufruir melhor das consultas quando você tiver de usar um plano de saúde ou uma UBS. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários A Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna Oi pessoal, estamos de volta E estamos abordando a nossa pauta hoje Que é resultados positivos Então eu já falei que para um médico ter sucesso Ele precisa saber a ideologia daquela clínica Se for uma clínica só para ganhar dinheiro O dono não está nem aí que se dane Não tem condição de trabalhar em um consultório desse Nem por muito dinheiro Nós comentamos também que a equipe de paramédicos É importante para dar suporte ao médico Também faz parte de resultados positivos Claro que o conhecimento médico Ele é importante A experiência do médico Ele é fundamental para resolver E eu vou contar um segredo para vocês A maior parte de hospitais, por exemplo Pronto-socorro Ou ambulatórios Principalmente de médico recém-formado Eu já fui recém-formado Às vezes o médico é grosseiro com você Porque ele não está bravo com você Ele está bravo com ele mesmo Pela ignorância dele Pela falta de conhecimento Você pode não acreditar Mas muitos médicos, por exemplo Não conhecem um pouco de legislação trabalhista Ele não sabe, por exemplo Que ele pode dar Tem o direito De dar até 15 dias de atestado E que se vire o doente depois Ele não sabe disso Então o doente vai lá Pô, doutor, estou mal Estou com a perna doendo Ele faz um show Para não dar 3, 4 dias Pode dar os 3, 4 dias Então ele prefere brigar Alguns até apanham na cara Por quê? Porque não sabe Que até 15 dias pode dar E o país Num ponto que está O indivíduo que pega Todo dia 10, 12 dias de atestado E tem paciente que faz isso mesmo Ele vai dia de segunda-feira Dentro do consultório médico E eu vi isso na freguesia do O Dentro do hospital O paciente ia lá Ele tinha examinado O cara não tinha nada Lá vai um atestado de um dia para ele E o vagabundo não quer ir mesmo Mas dá, acabou Hoje a coisa está tão feia Que se ele fizer isso Ele perde o emprego E vai ser dado para outro Outra coisa que o médico Também não sabe É o seguinte Ele A responsabilidade dele O compromisso dele É com o paciente Não é com o convênio médico E eu sempre briguei Com o convênio médico Foi até motivo de uma Eu escrevi uma peça de teatro Chamada Devaneios de um médico Em que eu coloquei lá Eu estava no pronto-socorro Me matei para salvar a vida De um paciente Aí eu falei Pronto, está tudo prontinho Entubei o paciente Tudo bonitinho Agora eu preciso de uma vaga Na UTI Ligamos para o convênio O convênio falou Ah, doutor Parabéns O senhor é um bom médico Mas esse paciente Não tem direito à UTI Como é que é? Não tem direito? Vocês vão arranjar uma Uma vaga Porque senão eu vou cantar Aquela musiquinha Funerária Ah, o plano de saúde É Santa Luzia Falei o nome Entendeu? Aí eu fiz uma musiquinha Olha, eu vou cantar Para vocês uma musiquinha Funerária é Santa Luzia A sua morte A nossa alegria Essa é a teoria Do plano de saúde O doente morre Vai morrer aqui na minha mão Eu me mato Fiz um escândalo Chamei a polícia militar Leva lá para o convênio Que se virem lá Bom, ganhei uma carta De advertência Afinal das contas Do hospital Mas faz parte do show Você não sabe disso O médico se mata por você E ganha uma cartinha De advertência E a próxima Próxima vez, doutor Que o senhor fizer isso Porque o convênio É muito importante Para o nosso hospital O senhor vai ganhar Um pé na bunda, doutor Fica esperto nisso Bom, quanto a outros resultados Para ter melhor É o seguinte O médico Além da anamnese Do exame físico O médico tem um problema também Se for na área de neurologia Meu amigo Ele precisa de um exame Chamado Ressonância magnética do crânio Anjo-ressonância No meu caso Por exemplo No caso da neurologia Não tem jeito O indivíduo chega Você faz o exame Todo nele Examina E diz Não Isso é uma migrame Já tive esse caso Você examinou Todo o paciente Aí que está o problema Você acha que o doente Tem uma hipoglicemia Você pede um exame Manda até para o colega Olha aquilo que eu falei Que o conjunto É importante Você manda O colega Não te devolve O doente E você recebe Uma notícia Seis meses depois Doutor Estério Eu vim aqui Para te dar um presente Ah muito bem Qual é o presente Lembra do meu filho De 32 anos Sim O que que eu Morra O senhor comeu bola Eu como comi bola Pô Deixa eu ver a ficha Eu fiz tudo Fiz eletroinceto Fiz potencial Não tinha nada É mas O senhor mandou Para o seu colega Seu colega Me maltratou Olha só Meu seu colega Me maltratou Disse que não era Porcaria Numa disso Aí depois de seis meses Ele teve uma crise Convulsiva Aí foi para o hospital Diz que tinha um tumor Cerebral Com o pessoal Minha Eu faço medicina Se eu fosse E geralmente Eu digo isso Se bem que é raro Acontecer isso Se foi um ou dois casos Foi muito Em 33 anos de profissão Está muito bom Minha Se fosse para eu descobrir Um tumor na cabeça De alguém Tivesse que salvar a vida Eu não salvava Não só do seu filho Quanto também Da minha mãe Que teve um tumor E eu participei Não deveria Mas participei Da cirurgia E ela morreu Seis meses depois Faz parte da vida É Não só pedia Podia pedir Uma ressonância Então é o seguinte É preciso que você Saiba o seguinte O tempo que passa É experiência Para o médico Por que que eu estou Dizendo isso? A partir de então Eu notei o seguinte Ah, não vou comer Mais bola Porque tudo Que ensino Na faculdade Nos congressos Médicos É o seguinte O médico Não precisa De exames Não precisa De exames Médico é um ser Que é só botar a mão A arte dele É fazer o diagnóstico Concordo 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 O médico É um semideus Só que nós vamos pedir Ajuda da tecnologia Partindo disso Isso você evita Você evita ser chamado No CRM Ser chamado De ouvir uma besteira Dessa Entendeu? Então não tem como Pedimos os exames Já há um certo tempo Que eu uso Toda a parafernália Que está existente Na medicina Entendeu? Eu digo para a senhora Não é doutor Não tem condições Então Vou escrever aqui O que eu estou fazendo Claro que Isso é feito De rotina No nosso serviço Tá? Agora Médico também Tem que ter um pouquinho De sorte Conhecimento Tecnologia Registro Seriedade Ligar para a casa Do paciente E tem que ter Uma pitadinha De ajuda De Jesus Cristo Nossa senhora Aparecida E por exemplo Nós estamos terminando O ano de 2017 Com resultados positivos O que é o resultado positivo A mais disso? Resultado positivo É você Fazer o diagnóstico O médico Fazer o diagnóstico E encaminhar adequadamente Para o hospital tal Dizer para o doente Olha Está feito O senhor tem um aneurisma Eu estou fazendo Uma carta E estou encaminhando Para o hospital tal Para o senhor Ser acolhido Ah doutor Vai morrer Porque o SUS Não opera Não Opera sim Opera sim Pasmo em você Com o que eu vou dizer 99% Dos encaminhamentos Para os hospitais Na evangélica Juntos irmãozinho Vai lá fazer o exame Tudo bonitinho Que aí eu resolvo Se não for particular Se não tiver convênio A gente encaminha para o SUS E de novo Eu tenho que dizer para você Não tem tido problema Nesse caso Todos os casos Que eu encaminhei Foram resolvidos Tá bom? Pessoal Eu volto daqui a pouco Tá? Deu na imprensa Fica aí Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Javariuna Oi pessoal, estamos de volta no bloco Deu na Imprensa Esse bloco é aquele que você gosta Tem gente, hoje eu encontrei um paciente Doutor, o mais gosto é aquele Deu na Imprensa Porque eu não entendo nada que os caras falam na televisão E o senhor fala como se estivesse conversando com a gente Gosto muito Muito bem, meu amigo Se você gosta, continue com a gente O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o projeto Watson What? Ah, o senhor é o Watson Watson é o nome de um cara americano Doutora Ginny Homet Uma cientista de 60 anos É a CEL da IBM Deu uma entrevista Para falar sobre um assunto que está em moda Qual é o assunto? Inteligência artificial Quando a gente ouve inteligência artificial A gente lembra daquele filme Do AI, né? Inteligência artificial O garotinho é um robozinho Ou a gente pensa em outra coisa O vingador do futuro Em que a máquina, o computador Resolve assumir Ter vontade própria E começa a querer matar Todo, acabar com a raça humana Para que eles assumem A doutora Ginny Homet Odeia esses filmes Deve odiar os atores Porque ela diz que isso é uma besteira tremenda E eu também acho uma besteira tremenda Achar que a máquina vai Ocupar o lugar do homem Não, é uma besteira tremenda A máquina vai estar sempre à disposição do homem Em vista disso Ela deu uma entrevista Do assunto Que ela é uma das maiores unidades americanas A respeito E ela entrou na IBM Como um sentido Para desenvolver esse projeto A IBM, como você sabe É uma empresa que ficou famosa Há anos Foi fundada em 1911 Veio para o Brasil Entrou lá para Em 1900 e alguma coisa Em 1975 E desenvolveu equipamentos Aqui para empresas E agora ficou Parecia que ia ficar um pouquinho esquecida Porque gigantes chinesas Lenovo As japonesas Todas desenvolveram equipamentos Mais barato e sofisticado E como é que ficou a IBM Segundo a doutora Ginny Homet De 60 anos Céu da IBM Pelo contrário A IBM é uma empresa Que ela é perene Por quê? Porque ela está sempre Desenvolvendo projetos Principalmente agora Projeto de 30 bilhões de dólares 300 milhões de dólares Se fala nesses números Que é o desenvolvimento De um projeto Chamado Watson Esse projeto De inteligência artificial Que está sendo Desenvolvida E que já está funcionando Já foi colocado em prática Nada mais é Do que uma plataforma De conhecimento Uma plataforma De tecnologia Artificial De inteligência Que ela prefere chamar De inteligência cognitiva Inteligência cognitiva É aquilo que o ser humano tem Que são nossas faculdades mentais O nosso QI Nossa idade mental Nossa capacidade de dedução E tudo mais E ela está colocando Tudo isso Dentro dessa plataforma Dentro desse projeto O Watson Uma coisa espetacular Que você vai esperar Um pouquinho Que eu já vou comentar A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Oi pessoal O meu convite hoje É especial Para você Da cidade de Caieiras Franco da Rocha E Francisco Morado O nosso site Já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar E nós podemos Fazer um grande projeto De saúde Você clica lá Em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter A partir de agora Um médico 24 horas Para responder E te dar orientações A respeito de saúde Além disso No meu consultório Você vai poder passar Em consultas Pela tabela AMB Em Franco da Rocha A mesma coisa E em Francisco Morado A mesma coisa Gente Você agora Não pode reclamar mais Você tem um dispositivo Em que eu te ajudo E você me ajuda É só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Estamos de volta No bloco Deu na imprensa Falando sobre o projeto Watson O projeto Watson É uma plataforma Em que estão sendo desenvolvidos Conhecimentos E articulações cognitivas Como é que funciona isso? Nós seres humanos Nós aprendemos de que forma Primeiro o cérebro se desenvolve Até os 3 anos de idade E se desenvolve Até quando a gente quiser Que vai depender do que? Primeiro a alimentação Se a sua mamãe der Se a mãe for bem nutrida Se a mãe tiver uma alimentação adequada Ela vai passar um leite com proteína Para os filhos Até teve um tempo atrás Acho que foi na revolução Na época dos militares Que que aconteceu Tinha um plano seguinte Vamos desenvolver A amamentação Para toda mulher Até hoje tem esse projeto Percebeu-se O Ministério da Saúde Que não adiantava fazer isso Porque a mãe é subnutrida Como é que ela ia amamentar o filho? Não ia alimentar de jeito nenhum Entendeu? Aí mudou-se Vamos cuidar da mãe e do bebê A mãe vai amamentar sim Mas tem que cuidar da mãe Então todo projeto municipal Em todo o Brasil hoje Cuida da mãe e cuida do bebê Porque senão não tem condições Vai dar um leite A criança vai mamar Mamar E a mãe leva a criança Para o neuropediatra E dizer o seguinte Doutor Meu filho Mama e chora Mama e chora Provavelmente se botar o dedo Na boca dessa criança Vai comer o dedo do meio Uma vez fiz isso Numa criança Tira Precisou de um guindaste Para tirar Exagerado Casuza hein doutor Mas foi isso que aconteceu Entendeu? Bom O que que acontece Até os três anos Se você der Uma alimentação adequada Porque o cérebro Como eu estou dizendo Se forma até os três anos Você o que? Essa criança vai formar Um cérebro com proteína Um cérebro com proteína Significa maiores conexões nervosas Que dá para captar a informação Porque senão a criança chega na idade escolar E fala Não estou aprendendo nada Vou levar para o neurologista E o difícil é dizer para essa mãe Que a criança é oligofrênico Ou seja Tem pouco cérebro funcionando Então Se a partir daí A mãe tem a educação Educação musical Educação de teatro Fazer a criança um teatrinho Tanto que a prefeitura Hoje tem Nos centros culturais Professor Para ensinar a criança Educação artística Aquela educação artística Que você idiota Não gostava de assistir Era isso meu filho Entendeu? Para você aprender Ter um pouquinho mais de sensibilidade Você aí vai chegar Vai ser um cinegrafista De uma TV importante Vai ganhar uma fábula Depois vai ser empresário Da comunicação Entendeu? Faz medicina Não que você vai sofrer como eu Entendeu? Mas você vai ser um médico Pesquisador Tá entendendo? Essas coisas todas Então isso é a cognição É o desenvolvimento mental E aí a doutora Jeanne Homet Junto com outros cientistas Essa é a mais famosa Desenvolveu Através Da tecnologia O que? A cognição intelectual Ela simplesmente Juntou em uma plataforma Ela costuma dizer o seguinte É uma plataforma E ela colocou Olha só Que coisa maravilhosa Ela colocou Todas as fichas médicas De pacientes Por exemplo Com câncer De pele Olha só Que coisa linda Juntou tudo Colocou também Tudo que tem conhecimento Os livros Artigos Presta atenção pessoal Ela juntou tudo Em uma plataforma Bonitinha Os diagnósticos De mais de 100 mil pessoas Com câncer de pele Olha Com essa plataforma Foi colocada Como teste Em Com 20 pesquisas 20 especialistas Em câncer de pele A plataforma Watson Acertou 99% E os médicos Acertaram em torno De 60% Olha só O que que isso significa? Adotou Os médicos Escolher São burros Não é assim não Nós somos Temos conhecimento Mas podemos errar Agora você imagina o seguinte Isso nos Estados Unidos Que tem um desenvolvimento Muito maior E tem muito mais capacitação Científica O médico ganha mais O cara pode aprender Agora Leva isso Para uma Índia Para uma América Latina O que que vai acontecer? Você vai poder dar acesso A milhões Trilhões De pessoas Para fazer diagnóstico rápido Agora você imagina também Para a doença de Alzheimer Nós acabamos de dizer Que até o ano 2100 Nós vamos ter Mais de De 30 milhões De 100 milhões De brasileiros Por exemplo Com idade de 100 anos Olha só Até 2050 Vamos ter Uma geração De idosos Como é que você Vai fazer Diagnóstico De doença De Alzheimer Se não tem Tanto especialista Neurologista Provavelmente Ou geriatra Especializado em Alzheimer Imagina a plataforma Do Watson Para isso Você chegar Por exemplo No Nordeste Em territórios Em Rondônia Você tem idoso E você usar Uma plataforma Você examina O médico Não vai acabar Você pega o idoso Você faz as perguntas Para ele O grau de instrução Coloca lá Imagina os dados Desse homem Comparado Com 2 milhões De idosos Não fica mais fácil Para o médico Chegar lá Tem É possibilidade Aqui De 98% Desse homem Ter a doença Do Alzheimer E você Já começar Com a medicação Imagina isso Que beleza Então Essa é o projeto Watson Que hoje O trabalho Da IBM Está sendo feito Então pessoal Bom Nós que estamos Já estamos Com uma idade E tal Imagina a gente Servir Essa garotada Que está aí Vai ter todos Esses equipamentos Eles vão chegar Até os 120 Vão encher o saco Dos netos Dei Para a verdade Pessoal Obrigado Pela atenção De você Eu queria dar Um agradecimento Aqui Para todas As cidades As pessoas Estão assistindo O programa Dizer o seguinte Muita gente Dizendo assim O doutor O senhor Falou uma vez Que a gente Poderia ajudar Como é que a gente Pode ajudar o senhor Ó Existe um site Chamado www www.medicinaempauta.com.br E você entra lá Você se associa Você pode comprar Um livro Um DVD Entendeu? Um livro meu Que eu doei Para a associação Esse vai Esse dinheiro Vai bancar Esse programa E vai Bancar projetos sociais Que nós temos Muito obrigado A todos os pacientes A todas as pessoas Que estão assistindo A ideia Dar informações Para vocês Em um linguajar assim Pessoal Muito obrigado Pela atenção De vocês Até um próximo programa E que Deus Nos abençoe A todos Você assistiu Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Música Neste momento milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Música 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 Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração, inspiração muda tudo. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Música Música